E aí pessoal, tranquilo? Na aula de hoje, melhor, na questão de hoje a gente vai falar, né, um pouco sobre equações, tá? Equação do primeiro grau, que faz parte da matemática básica. Se você ainda não fez o download da prova, entre aí, vou deixar o link na descrição, vá lá e faça o download. Se você não é membro do canal, torne-se membro, porque você vai ter acesso aí a todas as questões da ESA, desde 82 até a última prova. Ah, pessoal, isso aí é muito bacana para quem está estudando, por exemplo, estou estudando lá o assunto funções. Vou lá, digito funções, vai aparecer todas as questões sobre funções que caíram desde 82 até a última prova. Com isso, você vai ter uma base de como é o nível da prova da ESA e também quantas vezes esse assunto caiu na prova da ESA. Isso é muito bacana, é um filtro bacana que vai auxiliar aí você nos seus estudos. Tranquilo, pessoal? Fica aí que a gente vai para a questão agora, número 18. Bom, vamos lá, pessoal, olha só, deixa eu só me esconder aqui, toda vez eu fico aparecendo aqui, não sei por quê. A questão é a seguinte, ela diz o seguinte, que resolvendo, então tá lá, resolvendo 3x, ó, 3x menos 4 multiplicado por x menos 2 igual a 8, encontramos para x o valor, ó, é uma equação do primeiro grau. Então, a gente só lembrando aqui, ó, que para eu tirar isso aqui dos parênteses, eu preciso, né, lembrar que o 4 está sendo multiplicado por toda essa expressão. Então, vou pegar o 4 e multiplicar por x e vou multiplicar o 4 e multiplicar por menos 2. Lembrando que o sinal de 4 é negativo, então vou ter que fazer o jogo de sinal. E essa partezinha aí é bem interessante da gente lembrar. Então, eu tenho aí que 3x vai ser o quê, pessoal? Vai ser menos 4x, ó, 4 vezes x menos 4 vezes x é igual a menos 4x. Menos 4 vezes menos 2 vai ser igual a mais 8. Então, eu tenho aqui que isso é igual a zero. Então, ó, melhor, isso aí é igual a 8. Bom, vamos lá, como é que a gente fica aqui, ó, 3x menos 4x, pessoal, vai ser igual a menos x. E isso aqui vai ser 8 menos 8, que é zero. Olha só que bacana, multiplicando toda a expressão por menos 1, né, assim que a gente aprende, porque eu estou multiplicando por menos 1, porque eu quero saber o valor de x, não de menos x, não o oposto de x. Eu quero saber o valor de x, então, x vezes menos 1 é igual a x e 0 vezes menos 1 continua sendo 0, porque 0 é neutro, ele não é nem positivo nem negativo. Então, eu sei que o valor de x aí vai ser igual a 0, revelando a resposta. O resultado aí vai ser o próprio 0, letra A. Pessoal, a gente está resolvendo toda a prova da ESA. Pode ser que uma questão ou outra seja muito simples, mas a gente vai resolver mesmo assim, porque é para você lembrar de todos os detalhes, de todas as informações, deixar a sua caixa de ferramenta sem a falta de nenhuma ferramenta importante, tá? O alicate está ali, o martelinho está ali, né? Uma brincadeira aqui, mas a sua caixa de ferramenta precisa estar completa para na hora, no momento H, você precisar usar aquela ferramenta, vai usar a melhor ferramenta. Tranquilo? A gente está trabalhando aqui a matemática básica. Fica aí que a gente vai resolver mais uma questão na próxima aula, tá bom?